Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E pra finalizar aí a semana em grande estilo Vamos de análise completa do Poco M3 Pro Galera, muita gente me pergunta se é preciso ter muito para começar um canal aqui no YouTube E eu sempre falo a mesma coisa O que é preciso no começo é querer começar e vencer aí algumas dificuldades No começo eu tinha muita dificuldade para fazer edições dos meus vídeos E até hoje eu sofro com relação a isso E um programa que me acompanhou por muito tempo foi o Filmora Filmora Go é um aplicativo para edição de vídeos diretamente no seu smartphone Tanto Android quanto iOS Com uma interface muito simples e bem intuitiva É possível fazer edições de vídeos realmente incríveis Com ele é possível cortar, dividir, copiar os seus vídeos Fazer ajustes de volume, transição e velocidade Adicionar filtros e efeitos Ajustar vídeo em sua cor, brilho, contraste, temperatura Adicionar textos, vinhetas e elementos, enfim Você tem uma vasta quantidade de ferramentas para deixar o seu vídeo do jeito que você quiser E depois basta exportar ele diretamente para o seu canal no YouTube Facebook, TikTok ou simplesmente deixar salvo no seu smartphone Simples assim Se está procurando um aplicativo para fazer edições de vídeo diretamente no seu smartphone O Filmora Go eu indico demais O link para download está aí na descrição do vídeo Depois ali do comparativo básico que eu fiz ali entre o M3 Pro, X3 Pro e o F3 Foi uma enxurrada de pedido aqui para trazer a análise completa desse smartphone E chegou o dia E eu entendo perfeitamente, até porque é o smartphone 5G mais barato da Poco E galera, será que a Xiaomi acertou em cheio nesse smartphone ou deu uma vacilada? Bom, depois de ter testado ele bastante, eu posso dizer que sim Ela deu uma vacilada E se vocês estão curiosos, estão interessados em comprar esse smartphone Assiste a análise completa porque vale muito a pena E deixe aí nos comentários a sua opinião se você concorda ou não com a minha, tá beleza? Ficou interessado? O link para comprar está na descrição do vídeo O link da loja SpeedCell, 100% confiável Também tem aí loja física em São Paulo Sempre aí com os menores preços E também a garantia de um ano SpeedCell, onde o seu dinheiro vale mais Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair E bora conferir a análise completa do Poco M3 Pro Bom galera, então vamos começar falando do design e dimensões do Poco M3 Pro Ele possui 7,5 cm por 16,2 cm E temos aí uma espessura de 8,9 mm E ele pesa aproximadamente 190 gramas Aqui em cima temos seus piques para ligações Também sensores de luminosidade e proximidade E aqui no furinho da tela temos a sua câmera frontal Já aqui embaixo não temos absolutamente nada Continuando aqui embaixo temos o seu microfone principal Seu conector tipo C para carregamento e transferência de dados E também o alto-falante principal do smartphone Na lateral direita temos aqui o seu botão Power Que também é o seu leitor de impressão digital Os seus botões de volume Na parte superior temos aqui o seu conector para fone de ouvido Que é excelente Temos também infravermelho e microfone para retornos de ouvido E na lateral esquerda apenas a gavetinha Para colocar os seus chips de operadora e cartão de memória Já aqui na traseira uma traseira realmente muito bonita Em relação a versão M3 normal Eu acho que achei que ficou bem mais polida Muito mais clean Muito mais premium essa traseira aqui É uma traseira simples Eu preferia muito mais aqui Uma cor mais chamativa Essa cor é uma cor preta Mas que puxa aqui por cinza E ainda assim é uma traseira bem bonita Como vocês podem ver De acordo com o combate à luz Ela fica bem interessante E o efeito é bem bonito, tá? Temos aqui as certificações do smartphone A referência aos 5G dele Aqui a escrita Poco e aqui Designed by Poco E aqui o seu conjuntinho com três câmeras traseiras Com a escrita aqui de 48 megapixels Inteligência artificial Seu flash e também aqui uns sensores, tá? É um design bem bonito Como eu falei, eu gostei bastante Tem uma pegada muito boa O leitor de expressão está ficando na posição ótima E a tela compõe muito bem o design do aparelho Apesar de termos aqui materiais simples, né? Ele é todo em plástico Tá bem bonito o smartphone, tá? Beleza? Passando agora, vamos para sensores e conectividade Ele possui um sensor de luminosidade e proximidade Acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e infravermelho Nas suas conexões temos aí Wi-Fi Dual Band, GPS, conexão 5G, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, conexão OTG E para a galera que gosta, temos sim rádio FM Que está cada vez mais raros aí no smartphone E é um aparelho aí Dual Chip com expansão de memória Mas é aquele esquema de gaveta híbrida Ou seja, ou você coloca dois chips Ou apenas um chip mais o cartão de memória, tá beleza? O 5G é aquilo São pouquíssimos lugares no mundo que oferecem a cobertura boa Da conexão 5G e com velocidade total Mas aonde estiver, ele vai funcionar sim perfeitamente Já o 4G, ele é sim compatível com todas as bandas Tanto do Brasil quanto de Portugal Passando agora, vamos para a tela do Poco M3 Pro Ele vem equipado aí com um LCD IPS Full HD Plus De 6.5 polegadas na proporção 20x9 Temos uma resolução aí 2340x1080 pixels Com uma densidade de 405 ppi Essa tela ainda lhe oferece uma taxa de utilização adaptativa Desde 30 Hz até 90 Hz O que a torna extremamente inteligente E capaz de economizar a sua bateria Onde não é preciso aquelas taxas de atualizações muito altas E claro, temos aqui proteção Gorilla Glass 3 É uma tela bonita? É, temos uma resolução boa para o tamanho da tela Mas eu achei ela com pouco brilho Sim, o número de nits aqui eu acho que deixou um pouquinho a desejar Sob a luz do sol dá para enxergar de boa Mas eu preferi um pouco mais de brilho aqui Para deixar a gente mais tranquilo O aproveitamento está muito bom Poucas bordas aqui na lateral direita A esquerda Até mesmo em cima Só mesmo embaixo Temos um queixinho um pouco maior do que eu gostaria E aqui a câmera frontal quase não atrapalha em nada a visualização Mas que é uma tela muito boa para o uso diário Isso sem dúvida alguma Vou mostrar aqui algumas imagens Para que vocês possam ver Olha isso galera Ela está girando automaticamente Não sei por que não está girando Para me irritar mesmo Olha aí Olha a qualidade da tela É realmente muito boa As cores estão bem bonitas O preto Apesar de não ser uma AMOLED Está bem sólido Como vocês podem ver aqui Nessa foto da zebra O preto aqui Quase não dá para diferenciar Em relação à carcaça do smartphone E claro Vou mostrar aqui para vocês Como fica aqui a reprodução de vídeos Nessa belezura Espera aí Tirar todo o áudio aqui Para que a gente possa ver A qualidade dessa tela E como vocês podem ver Temos uma qualidade realmente Muito boa Bem interessante É muito fluida Devido aí Aos 90Hz de refresh rate E isso realmente Te entrega Uma experiência de visualização Muito boa Com relação à tela Realmente a única coisa Que eu tenho a apontar É mesmo por conta aí Do brilho Porque de resto Ela realmente atende muito bem Para o preço do smartphone Vamos passar agora Para processamento e memória Ele vem equipado aí Com o MediaTek Dimensity 700 Que consiste em um octa-core Com clock máximo De 2.2 GHz Na sua GPU Temos aí a Mali G57 6 GB de memória RAM E 128 GB De armazenamento interno E tudo isso roda Mas roda muito bem Obrigado No Android 11 Que é aí o Android mais atual Na MIUI 12 Esse processador foi assim Uma grata surpresa Eu espero mesmo Que mais empresas Equipem seus smartphones Básicos com ele A utilização diária É realmente muito fluida Com ele Bem rápido Você pode abrir aí O seu Play Store Para você baixar aplicativos O Facebook Para você dar fofocada Na vida dos outros O YouTube Para você assistir aí Os vídeos do canal KTEC Instagram Enfim Tudo ele vai lidar Com a maior tranquilidade E até mesmo em jogos Já já a gente vai abrir aqui Eu baixei dois Para que vocês possam ver Ele te entrega aí Um bom desempenho Mesmo se tratando De um smartphone aí Mais básico Esse processador da MIUI 12 É realmente Muito interessante A MIUI 12 A MIUI 12 Mais uma vez Mostrando que sabe Fazer bons aí Chipsets Tá beleza? Com relação aí Ao áudio do smartphone Abrir aqui o YouTube Para que a gente possa conferir Bora lá Colocar aqui no máximo Infelizmente Temos um áudio Mono aqui O que eu particularmente Não entendi Até porque No Poco M3 Tínhamos um som estéreo Realmente muito bom Aqui não é que seja ruim Mas é aquilo É muito simples Eu esperava mesmo Que aqui também Tivéssemos Um som estéreo Assim como na versão Mais básica Do smartphone Mas não é o que acontece Com relação aí A teste AnTuTu Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação De 323.472 pontos A pontuação Realmente Excelente Para um smartphone Nessa faixa De preço E para comprovar Um pouquinho Desse desempenho Vamos abrir aí PUBG e Asphalt 9 Primeiramente Vamos ver Asphalt 9 Vocês curtem Mais um pouquinho Da qualidade da tela E também do áudio Do smartphone Tá beleza? Bora lá Tá aqui iniciando Eu não vou adiantar Tá? Eu vou deixar aqui O jogo abrir Sozinho Já foi Tudo muito rápido Como vocês podem ver Pelo menos aqui Em Asphalt 9 Eu não vou adiantar Talvez lá Em PUBG Eu adiante Para a gente Agilizar aqui A análise Tá? Pronto Tá aí ó Nasce uma lenda Não sou eu Com certeza E vamos aí Jogar Asphalt 9 Lembrando que Está na mais alta Resolução Permitida Para o smartphone Bora lá Tá aí ó Apresentação Até que foi Bem fluida Deu ali Um engasgadinho No final Apresentação Rolou de boa Sem nenhum engasgo E a qualidade gráfica Aí ó Tá realmente Muito boa Como vocês podem ver Gostei Tô gostando Aqui do desempenho Tá aí ó Rolando tranquilamente Asphalt 9 Na mais alta Resolução Permitida Para o aparelho Vamos dar uma Pausa aqui Pronto Jogo pausado Saí E agora Vamos abrir PUBG Sim Abrir os dois jogos Para que a gente possa Realmente fazer Um bom teste De desempenho E depois Vou alternar Entre eles Para que a gente possa ver Se ele manteve Ou não Asphalt 9 Pausado Enquanto rodava PUBG É galera Esse aqui eu vou adiantar Já já eu volto com vocês Pronto galera Jogo iniciado Vamos aqui mostrar Vamos mostrar a resolução Que se encontra Configurações Gráficos E aqui está Gráfico em HD E taxa de quadros No alto Uma qualidade realmente Muito boa É uma qualidade Mediana alta Que eu considero Que eu considero realmente Excelente Para o preço Do smartphone E um poder de processamento Realmente bem interessante A gente tenta colocar Lá em HDR Não vai Mas olha Pelo que eu vi Desse processador Se tivesse disponível Eu acho que ele conseguiria Rodar sim Tá beleza Vamos lá Vamos dar aquela corrida Aqui meio que sem destino Aqui não tem muito O que fazer Mas a gente já pode Observar a qualidade gráfica Como vocês podem ver O Senado está muito bonito Está bem legal Muito estável A corrida do boneco Sem nenhum engasgo Pelo menos até agora Daqui a pouco Começa Aparecer a galera Do nada Também não teve Nenhum lag Está bem interessante Falta aí cerca de 20 segundos Para iniciar Vamos alternar aqui No multitarefa Voltar para Asphalt 9 Jogo foi reiniciado Ah Clem é muito ruim Não galera Pode ser aí As configurações De jogo Do smartphone Que acaba Priorizando o jogo Em primeiro plano Não é que seja ruim Ele acaba fazendo isso Para que te entregar Um poder de processamento Uma estabilidade maior No jogo Que está sendo jogado Esse teste aqui É só para que a gente Tenha uma ideia Do que ele faz E olha a qualidade gráfica Disso Está realmente Muito boa O brilho aí no avião E olha Muito Muito Estável Eu gostei bastante É uma resolução ótima Para se jogar Aqui PUBG E se roda PUBG Vai rodar aí Asphalt 9 Como vocês viram Também vai rodar aí Até mesmo Genshin Impact Claro Não na mais alta resolução Mas sim Você consegue rodar aqui No smartphone Tá beleza Passando agora Vamos para As câmeras Do menino Ele vem equipado aí Com três câmeras traseiras Sendo aí uma principal De 48 megapixels Com abertura F1.8 E por fim Mais duas de 2 megapixels Sendo uma dedicada Para fotos macro E outra Para auxiliar No efeito retrato Ambas aí Com abertura F2.4 E na sua câmera frontal Ele possui aí 8 megapixels Com abertura F2.0 Eu escrevi Galera Essa análise aqui Por cima da análise Do Poco M3 E foram justamente Aqui nas câmeras Que eu escrevi Que eu havia tido A minha maior decepção E aqui continua sendo Não pela qualidade Que seja igual A do M3 Ou que tenha piorado Não Pelo conjunto De câmeras Pelo menos Em números E em funções Serem o mesmo O que eu quero dizer É que mesmo Tendo lentes Melhores Aqui nas câmeras Porque tem Aqui temos lentes Superiores Ao que tínhamos Ali no M3 A Xiaomi Eu acho que deveria Ter colocado Aqui uma lente Grande angular Aí sim Eu teria Muito mais Apreço Pelo smartphone Porque quem vê De fora A pessoa que não Entende de lente Nem nada E o marketing Faz aqui A mesma coisa Que o Poco M3 Então a pessoa Não vê sentido Na troca Do smartphone E acaba achando Que é a mesma coisa Mas não é E é isso Que eu vou falar Agora Vamos falar primeiramente Da câmera de 48 megapixels Né Temos fotos Que coincidem aí Com a realidade Do smartphone E com o preço Do aparelho Que é vendido De dia Com boa iluminação É possível fazer fotos Bem bonitas Mas que vemos Claramente Que não nos oferece Aquela riqueza De detalhes À noite então Os detalhes Ficam praticamente Em segundo plano E o que vemos É uma tentativa De puxar ao máximo A luz do ambiente Mas isso não é O principal Em uma foto Noturno E a gente sabe Muito bem disso É uma composição De coisas E aqui As fotos noturnas Ficam bem fraquinhas Mesmo Mas nessa faixa De preço Até que é Aceitável Com relação ao zoom É algo muito simples E é feito Digitalmente E definitivamente Não se aproveita A foto Com o máximo De zoom Feita pelo smartphone Depois Temos a lente Macro De 2 megapixels E aqui Particularmente Eu detesto Que as empresas Coloquem uma lente De 2 megapixels Dá pra fazer Um lindo macro Com uma lente Grande angular E uma lente De 2 megapixels Não é o suficiente Para nos entregar Uma boa foto macro Com aqueles detalhes Bem legais É horrível Clem? Não Mas de longe Tá bem longe De ser Boa E por fim A lente Para auxiliar No efeito Retrato Que aqui Não há necessidade Alguma De 2 megapixels Ou seja Se a Xiaomi Tivesse trocado Essas duas lentes De 2 megapixels Tanto a macro Quanto a para auxiliar No efeito retrato Colocar numa grande angular Seria muito melhor Aqui para o Poco M3 Pro Seria muito mais interessante O smartphone O efeito retrato É ótimo aqui Mas nada Da que uma inteligência artificial Ali com software Não fizesse Sem o auxílio De uma câmera Para isso Tá beleza? Passando agora Temos aí A sua câmera frontal Também temos algo Bem simples aqui Mas de acordo Com o seu preço E para o preço Tá realmente muito bom Mas assim Como na câmera Principal traseira Não temos tantos Detalhes Nas fotografias Nem com boa iluminação Nem mesmo A noite E a noite Vou ser bem sincero Piora Bastante Com relação a filmagem Do smartphone A sua máxima resolução De gravação É Full HD A 30 fps E a qualidade de imagem É muito básica Chega a ser um pouco Embaçada Galera A captação de áudio Também segue o mesmo nível Ali bem básico E o foco É um pouco lento Mas o que eu realmente gostei E me surpreendeu Foi a estabilização Eu sinceramente Eu sinceramente Não esperava Todas essas fotos E vídeos Vão estar aí Na descrição do vídeo No drive Assim vocês podem Fazer o download Dos arquivos originais E comprovar melhor A qualidade das câmeras Aqui Do Poco M3 Pro Passando agora Vamos para a bateria Do menino Ele vem equipado aí Com a bateria De 5.000 mAh Com carga rápida De 18 watts Com uso moderado Para intenso Ele chega sim Ao final do dia Com cerca de 30% Isso com Wi-Fi 4G E brilho automático Temos uma autonomia Ok Nada de especial Vista em muitos Smartphones Top de linha Tá Eu sinceramente Gostaria muito Que a Xiaomi Tivesse mantido Os 6.000 mAh Que tínhamos no M3 Aqui nesse aparelho Aí sim Seria realmente Muito bom Em termos de tela ligada Foi preciso 15 horas Para drenar ele por completo E o teste é feito Com reproduções de vídeo No YouTube Com brilho E áudio No médio E passando agora Vamos para os diferenciais Desse menino Assim como no Poco M3 Aqui o seu maior diferencial É o preço Estamos falando aí Dos smartphones Mais baratos Do mundo Com conexão 5G E isso é realmente Muito bom Pois ele vem com aí Um processador Muito top A um preço Excelente O que o torna Um excelente Custo-benefício Leitor de impressão digital Aqui na lateral Tem muita gente que gosta Tem muita gente que não gosta Eu particularmente Estou me acostumando Com os leitores de impressão digital Na lateral A grande maioria Dos smartphones intermediários Intermediários premium Até mesmo alguns top de linha Lhe entregam biometria Aqui na lateral E aqui está funcionando Muito bem Muito estável E muito rápido Com relação ao face lock Ele demora um pouquinho Para desbloquear E é aquele face lock Simples Que utiliza somente A câmera frontal Para você ter Total segurança mesmo Utilize o leitor De impressão digital Que aí sim Você vai estar Muito bem servido Rum do aparelho Ele vem equipado aí Com a MIUI 12 Nem preciso falar É uma ROM Muito boa Queridinha da galera Tem gente que é Fissurada aí na MIUI Fica aguardando Ansiosamente As atualizações E aqui você vai estar Muito bem servido É uma ROM Muito simples Muito fácil de mexer Muito bonita Você tem como personalizar Ícone Papel de parede Tem papel de parede animado Enfim Ela está totalmente estável Traduzida para o português E recebendo atualização Via OTA E para finalizar Vamos aí Para a parte do que eu achei A minha opinião Sobre o Poco M3 Pro Vamos lá Se querem comprar Um Poco M3 Pro Em atualização Ao Poco M3 Eu sinceramente Acho que não vale a pena A não ser que seja mesmo Pelo poder de processamento Que ao meu ver É o único ponto Onde o Poco M3 Pro Realmente se destaca Em relação ao Poco M3 Tá Mas em um cenário De uma nova compra De um smartphone O Poco M3 Pro É uma excelente escolha Temos um aparelho Muito competente Para o seu preço E que nos oferece Ainda tecnologia 5G Ele tem aí Um lindo design Eu gostei bastante Como eu falei Esse detalhe em preto Então eu acho Que ficou excelente Uma coisa que eu não gostei muito É que ele suja muito Ele caga mesmo bastante E por ser bem brilhoso Qualquer pelinho Se destaca aqui nessa traseira A tela é muito boa Temos uma tela De excelente qualidade Apesar de eu ter achado Um pouco um brilho Mas temos aí 90 Hz de refresh rate O poder de processamento Se destaca pelo seu preço As câmeras fazem um bom trabalho E a bateria Cumpre bem o seu papel Tá Aqui temos um clássico intermediário E se depois de tudo Que você viu aqui Na análise Achou assim Pô Esse aparelho me serve Me serve muito bem Ainda mais pelo preço Galera Pode comprar tranquilo Que você vai estar fazendo Uma excelente compra aqui Com o Poco M3 Pro Tá beleza? Galera A análise foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o aninho Se não gostou Deixa o aninho Não me não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau